Meu Deus, meu coração, eu fico com grande tortação de posta Eu não tenho sorte Oh garota, sem sorte, sou eu Você se queja de higiena, ou ao menos antes de novos bandecinhos Ponte dos não tem sorte Mas eu, eu tenho uma sorte Meu terinho, por que dizer que tem uma sorte? Pode ser uma negra e escraveu, uma graçada Uma escraveu não pode ir ao shopping As três, as três homens As garota, sem sorte A sorte vai mudar, espero Invenção! 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 Mãozote, seu soco de abate é um dos cozinhos. Obrigado, queridinho. Mãozote, seu barraque é você, se engraçando com as sonhas do circo. Eu digo que você perdeu um pouco de nada como o Palmeiras, mas não ficamos bem, não jogamos bonitos e agora este sempre entra campeão. Vigimo, fraguetinha, eu sou, eu digo, eu não me canso com barra de um pia. O canto de saudade é meu, as carotas sem sorte. Eu digo que banana não tem caroça. Eu digo que mas tem filamento grosso, não vai se virar de uma antigação, ah. Vai, vai, rena, cozinhos. Vai, 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 vai. Não, 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 venga aqui, venga pra frente. Cachitinho, sorte, afloja um pouco a dintura. É o veladinho, sorte, é o doceiro aparelho que faltava no salvo. Cachitinho, sorte, fica da escena que tenho que comer um garoto. Nós amamos as garotas sem sorte. Está bueno, não?